Alô meus amigos e amigas, voltando aqui com nossos vídeos, cumprimentos a todos, muito obrigado por estarem assistindo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, se gostar de produtos em couro, aqui em cima vai aparecer ó, exatamente, a nossa lojinha lá no Instagram, arroba FN couro, fabricamos produtos, somos uma micro empresa, produtos 100% couro, tá certo? Gente, primeira coisa dizer pra vocês que nós gostamos dessas ferramentas, adoramos, conversamos sobre ela, mas isso não é nossa vida né gente, são só produtos, objetos, a gente tem que gostar, é um passatempo legal, o canal pra mim é isso, mas claro, a gente tem muitas outras coisas pra fazer, eu digo isso porque tem alguns amigos que nos procuram, parece que a gente vive isso, se eu trabalhasse com isso, se eu vendesse, comercializasse isso, se eu fizesse disso o meu negócio, tudo bem, mas não, isso é um passatempo aqui pra gente, tá certo? Então por isso muitas vezes eu não respondo certas perguntas que me fazem, ou as vezes não sei a resposta, quem sou eu? Eu não sou nenhum colecionador de canivetes, tenho 20 canivetes, 25 canivetes, mas enfim, sempre tentando movimentar o canal, hoje estou com minha tesoura de poda aqui, alguns tem dúvida aí de como afiar, vou fazer a afiação dessa tesourinha de poda, tá certo? Usei muito ela, foi tempo de poda a minha uva aqui, minha videira, e é legal dar uma afiada nela agora, vou dizer pra vocês que eu fiz uma enquetezinha no canal, olha aí, perguntando pra EDC Urbano, dessas opções, deixa eu botar aqui, vai aparecer aqui do lado da pesquisa, aqui, pronto, olha aí, EDC Urbano, qual é a melhor opção dessas, né? Ficou o Climber aí, ó, com 29%, o Esparta com 30%, venceu, o Huntsman com 17%, e o Compact com 23%, 80 e poucas pessoas votaram aí, então foi uma boa, né? Assim, dá, sei lá, 2% dos nossos inscritos, é mais ou menos o que participa mesmo. Vencedor, o Esparta, claro que eu dei essas opções aí, que são normalmente as mais vendidas, as mais citadas, claro que o Huntsman eu esperei ele com mais, só que EDC Urbano, né? O Huntsman já é um canivete um pouco maior, 4 camadas e tal. Bom, vai lá na comunidade, de vez em quando eu tô botando um vídeo desse aí, deixa eu pegar a minha tesoura aqui, e mostrar pra alguns amigos que tem dúvida de como afiar a tesoura. Eu, não é obrigatório, quer dizer, é bom, eu desmonto, tá? Eu tiro aqui o parafuso, ela tá suja, ó, depois eu vou lavar, tá vendo? Ela trabalhou muito esse fim de semana. Então, ela vai tá suja, tá gente? Então vocês não olhem pra isso, por favor, e sim pra afiação. Tesoura tem aquele jeito específico, não é nenhum segredo depois que você aprende, é simples. Mas ela tem aquela coisa específica que é que tesoura se afia de um lado só, né? Devidamente folgado, usei aqui o Swishamp, ó. Meu único canivetinho com alicate, pode ser qualquer alicate, né? Deixa eu abrir ela aqui, tirar a mola. Depois eu vou lavar, antes de montar, inclusive, não vou nem fazer a montagem aqui com vocês, porque eu vou lavar. Ela tá bem sujinha, agraxa por todo canto. Enfim, gente, pra afiar isso aqui, a gente precisa achar o ângulo, né? E passar isso aqui no ângulo, só é esse lado que afia. Esse outro lado você não afia, nem a outra parte da tesoura. Essa parte não é afiável, ela é apenas de um aço bem duro. Essa é da marca Trap, tá? Tem vídeo aí sobre ela no canal. Sujei e foi tudo aqui na minha mesa. Enfim, você pode usar uma pedra, tá, gente? Uma pedra de afiar, dessas baratinhas que você encontra. O bom é que você coloque na água, tá? Eu não vou usar a pedra. Tô mostrando que pode ser uma pedra dessa que custa 5 reais. Tá toda suja aqui, ó, porque eu passei uma outra coisa. Mas você pode usar uma pedra. Eu vou usar uma chairazinha que eu tenho aqui. Mas pode ser uma pedra, tá, gente? Esse é aquela chafiadorzinha da Victorinox. Diamantado. Aí você vai dizer, como é que você tá vendo o ângulo aí? É no olhômetro, gente. E a tesoura ajuda, porque como ela é... Tem esse revestimento preto. Então você vai vendo, inclusive, pelo fio, né? Você vai vendo o fiozinho ficar devidamente mais claro. Porque a gente tá fazendo o localzinho certo. Isso pode ser também assim, como o canivete. Como a gente faz com o canivete. Desse você afaste o ângulo aqui, pode sim, ó. Ela já tava mesmo cortando mal, tá? Eu já tenho uma prática, gente, nesse negócio do ângulo. Tem gente... Isso é meio subjetivo também, tá? Não fique achando que... Se você tiver medo, você não afia. Tem que fazer. Tem que pegar aí uma tesoura. Se você só lidar com tesouras. Mas... Começa numa faca aí. Pega uma faca de mesa. Sua aí da sua cozinha. Do seu pai, da sua mãe. Ou sua. Ou da sua casa. Ou um canivetezinho baratinho. Tenha ele como sua... Tenha ele como seu... Sua ferramenta pra teste. Pra você aprender a afiar. Compre uma pedrinha baratinha aí. Isso é o mesmo efeito da pedra, tá, gente? Isso é só uma chaira diamantada. Mas é o mesmo efeito da pedra. Pode ser assim também, tá? Tem gente que diz que não. Tem que ser numa coisa só. Não. Pode ser assim também. Tem gente que passa depois... No estrópio de couro, né? Eu... Às vezes que eu passei no estrópio de couro... Minha tesoura, eu me arrependi. Porque deixa o fio muito macio. E a intenção de um fio de uma tesoura de poda... Não é ele tá maciozinho, né? Você vai cortar galhos de planta, né, gente? Vamos lembrar disso, né? Olha... A bonitinha já tá ficando... Bem perigosa. No caso do material aqui que é revestido em... Teflon, né? Sei lá que camada é essa que reveste aqui a... Essa parte preta facilita muito. Porque você vai vendo a corzinha do fio aqui, ó. Então você vai vendo que você tá trabalhando no ângulo certo, ó. Não sei se dá pra ver, acho que dá, né? É porque essa minha câmera, quando ela tem objetos atrás, ela fica tentando focar os objetos. E não foca. Pois bem, vamos acabar com a festa. Vamos tirar os objetos de trás. Para a câmera não ficar tentando focar os objetos. E claro, também vale a pena dizer aí a vocês que gostam de plantas, né? Que, lógico, é importante sim que a tesoura esteja sempre limpa. Principalmente quem vai cortar o cavalo pra fazer enxergo, né? A gente usa, inclusive, o álcool 70, que agora ficou mais fácil. Todo mundo tem, né? Todo mundo dá um jeito de ter o álcool 70. Ou lavar bem lavado, né? Olha. Dá pra ver, tá vendo? Que eu tô chegando no fio que eu quero. O grande erro de quem afia tesouras... Isso serve pra do canivete Victorinox também, tá, gente? A tesourinha do canivete Victorinox. Tanto a de 58mm, quanto a do 91mm. Ou alguns 111mm aí que tem a tesoura. Ou 72mm, né? Que tem o executivo, que tem tesoura. Aí eu citei os modelos que eu tenho. É o mesmo princípio. Você não pode passar aqui. Aí eu passo aqui, eu tiro essa rebarbazinha, ó. Passo devagarinho do outro lado. Só pra tirar essa rebarbazinha que fica. Que passa de um lado pro outro, quando você passa do outro lado. Mas não é pra você afiar aqui, não. Tá? Eu só fiz tirar a rebarba. Nossa, ela tá muito afiada. Ela tá querendo cortar meu dedo. Se eu passar o estrope de couro aqui, esse fio vai ficar bem lisinho. Vai ficar bem afiado. Pra eu cortar papel até. Mas não é o caso. Não é papel que eu quero cortar com a tesoura, né? Então eu preciso de um fio realmente um pouquinho mais grosseiro. Um pouquinho mais agressivo. Eu já passei estrope de couro em tesoura de pó e me arrependi amargamente. Fica deslizando, né? Você bota num galho, o galho fica correndo. Na tesoura. Quantas vezes? Bom, como só é de um lado, no canivete sugere-se que você passe o mesmo número de vezes de um lado e do outro pro desbaixo ser mais ou menos igual e esse fio não correr de um lado pro outro. Como tesoura se afia só de um lado, eu não conto não. Bom, eu passo dezenas de vezes assim até eu sentir que ela tá bem afiada. E aí eu paro. Simples assim. Como eu disse, se você quiser fazer assim, você faz também, tá? Ó. Deixe que você levante bem. Você perceba que o ângulo... Uma canivete a gente tá afia assim, né? Uma tesoura já é um ângulo bem mais... maior. Pegar a ponta direitinho. Ó. Tô mantendo o ângulo, tá vendo? Essa memória muscular foi a melhor descrição. Até o cristiano que deu. Essa memória muscular você vai adquirindo com o tempo. Gente, acho que é mais ou menos 70 ou 75% das pessoas que assistem os nossos vídeos aqui e reassistem, ou seja, teoricamente gostaram dos vídeos, não se inscreve no canal. E vocês acreditam que um percentual razoável de pessoas não se inscreve porque acha que paga pra se inscrever. Acredita nisso? Nem chave pix pra ajudar o canal eu dou mais porque deu treta. Mas vocês estão bem, né? Tô muito feliz. Tenho visto mulheres aí no canal. Isso aqui não é um canal só pra marmanjo, não, tá, gente? As mulheres são muito bem-vindas. É muito legal ver que também tem mulheres que gostam de canivetes, de ferramentas. E tem mesmo, a gente sabe que tem. Ainda bem que tem, né? Eu tenho um amigo que quem faz tudo na casa dele de conserto, interrumpo todo de tomada com problema, afiação de faca, é tudo a esposa dele. Ele é um verdadeiro inútil. Aí, pronto. Canso um pouquinho. Aí, é isso. A afiação é isso. Veja que suja um pouquinho a Shire, ó. Porque ela também tava bem suja. Agora que eu dei uma lavada, comeu bastante aço, ó. Isso aqui é aço, ó. Na minha mão. Porque ela tava precisando mesmo. Ó, dobrou um pouquinho a rebarba. Por isso que eu passo aqui um pouquinho, tá vendo? Não muito. Não pode afiar do outro lado. Tesoura é só de um lado. Se você afiar aqui desse outro lado e estragar a sua tesoura, viu? Não venha dizer que foi o nosso canalzinho aqui que deu a sugestão, não. Só se afia um lado. Só se afia um lado. Tesoura só se afia um único lado. Certo? Pelo menos a grande maioria das tesouras, né? Pode ter algum tesouro que afie dos dois lados, mas eu não conheço. É isso, gente. Fica a dica aí, então. Não é difícil, não. Agora é só montar a tesoura e ela tá pronta, né? Não vou montar agora porque eu vou lavar antes de montar. Tá bom, gente? Amigos, abração, viu? Até o próximo vídeo. Valeu!